Música O primeiro encontro da transição de governos no Rio Grande do Sul aconteceu hoje, oito dias depois da eleição. No gabinete do Palácio Piratini, o governador José Ivo Sartori reafirmou ao sucessor Eduardo Leite a colaboração no período até a posse em 1º de janeiro. O governador eleito Eduardo Leite já se prontificou a fazer todas as solicitações que são necessárias, como nós já fizemos o decreto também estabelecendo os critérios, a disposição de colaboração de todas as partes. Amanhã, Eduardo Leite deve apresentar os cinco nomes da equipe de transição. Hoje, uma minuta foi entregue pedindo informações sobre o que está em andamento, principalmente em relação às contas públicas, a restituição de benefícios fiscais, a abertura do capital da Banrisul Cartões, editais de processos de concessões de estradas e serviços. Nos próximos dias, o governo formaliza um projeto para manter as atuais alíquotas do ICMS, que venceriam no final do ano. Somos a favor da redução de impostos, mas que há necessidade de manutenção das atuais alíquotas pelo período de dois anos, para que nós possamos promover uma revisão do sistema tributário gaúcho. Nesta semana, nós temos a expectativa de podermos encerrar o processo de elaboração de uma minuta que será apresentada ao governador para que ele possa fazer esse encaminhamento. E, paralelamente a isso, daremos início ao nosso processo de construção junto à Assembleia Legislativa das Condições para a Aprovação. O governador eleito contou que está visitando os representantes dos demais poderes para tratar sobre os aumentos de salário que tem projetos para votação na Assembleia. E também adiantou que já conversou com o ministro extraordinário do governo Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, sobre a adesão ao regime de recuperação fiscal. Eduardo Leite classificou a situação financeira do Estado como dramática e aposta em um conjunto de medidas. Não tem uma bala de prata que resolva. Não é a venda de ativos, não é uma solução sozinha. O destaque é isso. A continuidade das negociações para o regime de recuperação fiscal ajudam a aliviar esse déficit nas contas do ano que vem, projetado no orçamento enviado à Assembleia de 7 bilhões de reais. A renovação das alíquotas do ICMS também são essenciais no cumprimento disso. Aliado a isso, revisão de benefícios fiscais, combate à sonegação e outras medidas de incremento à receita e de contenção da despesa que vão nos auxiliar e a isso aliado uma nova política de fluxo de caixa de pagamentos que nos permita colocar o salário dos servidores em dia.